Subão, qual foi o cara mais tenebroso que você já prendeu? O mais tenebroso? Mais perigoso, sei lá. Mais foda, sim. Ah, cara, eu prendi tanto cara embaçado, mano. O mais foda é o caralho. O mais foda é meu pai, meu Deus. Não é não? Deixa eu ver. Cara, eu peguei um cara. Chamava Rafael Gordão. Rafael, outro Rafael, mano. Lá de São Bernardo, moleque era embaçado do meu tamanho, mas só que parecia um samoano, tá ligado? Moleque matou mais que a porra, mano. Isso assim, mano, o cara do comando e tal. Ladrão, né? Moleque novo tinha um conceito, mano. Aí flitamos, ele foi pra cadeia, mano. E como que foi? A gente estava na captura dele e tal, e sabia que ele ia fazer uma transição de um lugar ao outro e tal, e estava procurado. Quando ele saiu, a gente grudou ele. Ficou na campana e grudou ele, mano. Estava procurado, mano. Estava procurado? Estava, mano. Embaçado, hein, mano? Quantos anos? Estava pra puxar. Ah, ele devia ter, tipo, uns 20 anos pra puxar. E, mas assim, tem um papo do caminhãozinho. Lembra aquela do caminhãozinho? Eu lembro. Eu lembro, lembro. Aquele cara também era rica do Pantan, hein, mano? Matou pra caralho, hein? Ele era matador do comando, tá ligado? Ia lá e matava. Aquele maluco era matador. Morra, irmão. Eu tava com aquele óclinho do lado assim, aquela do lado assim, ó. Te mata e você nem vê que morreu. A alma fica e você apaga, mano. A alma tá acordada. A hora que você vê, tá ligado? Aquela foto, aquele carinha que tá assim, e depois ele tá no céu assim, ó. É, exato. É uma coisa, tá ligado? É, mano. Tipo, embaçado, mano. E como que é a preparação pra você buscar uns caras desse? Preparação? É, tipo, como que vocês... Mano, vamos lá pegar ele e se acontecer. É, estratégia. Aí tem o operacional e a investigação. Qual que você quer saber? Os dois. Porque a gente é de morro, né? Vai, nesse caso desse Rafael Gordão aí, como é que foi feito? Nesse caso... É, um exemplo. Chegou a denúncia pra gente. Tava no DENARQ. Chegou a denúncia pra gente. A gente tá narcóticos, tal. Pô, o cara é um puta num traficante, matador, tal, 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 tal. Tá lá em São Bernardo. Aí, mano. Beleza, vamos levantar. Pegamos a viatura descaratrizada e fomos lá. Mano. Ei, meu parceiro, mais um. O Luciano e um outro cara. Esqueci o Adilson, eu acho. Alemão. Mano. Aí o cara chegou, mano. Luizinho. Aí o cara chegou. A gente sabia que o cara morava numa casa. A gente falou assim, ó. Vai ficar dois numa viatura aqui ou numa viatura aqui. Tá ligado? Ó, o cara embaçado, o cara anda armado, não sei o que lá, não sei o que lá. Pô, três pra um, né? Tá ligado? Três pra um. A gente com as metralhadoras, tal. Falei, se o cara vier, tiver armado, vral. Tá ligado? Vai tomar também. Ah, vai tomar, vai tomar. Aí, quando ele saiu, com o carro dele, a hora que ele saiu, a gente... Ele meteu o louco, ó, senhor, tal. Falei, mano. É o cara. A hora que eu li a foto, falei, é o cara, tal. Abordamos ele, tal. Demorou, senhor, tal, tal, tal. Falei, ah, não, vamos trocar ideia, tal, tal. Dá o documento aí, tal. O que que tá pegando, irmão? O que que tá pegando de errado aí? Tem alguma coisa de errado no carro? Não, senhor. Tá aqui tudo tranquilo, tal. Pumba. Aí, ele começou a trocar ideia, tal. Falei, não, senhor, tô de boa, tal. Já fiz coisa errada, não sei o que lá. Isso a gente abordou ele na moral, tá ligado? No sapatinho. Ah, mano. Falei, desce aí, né? Isso vem do cara, a hora que ele desceu. Põe a mão pra trás aí, mano. Porra, mano. Algema não fechava, mano. Não fechava, mano. O bagulho não fechava, mano. E aí? Aí, aí, que é o momento, temos tie-up, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, Chris? Que lá os porca-gato, mano. Porra, mano. Não fechava, mano. E levamos ele. Fala, irmão. Você é fulano? Você tá procurado? Tal, 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 tal. Beleza? Já, senhor. Tá bom. Perdi. Levamos ele. Prendemos ele. Já era, mano. Mas ele era muito zica. Era um cara que tinha muita iminência de acontecer um bagulho tipo louco, tá ligado? Ele é um cara que o pessoal lá temia ele, hein, filho? Temia, 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 temia mesmo. O maluco era ruim, né? Não, ele era zica. O cara, os caras tinham medo do carai dele, entendeu? Foi esse. E o do caminhãozinho também, quando a gente chegou, foi lá, eu juro, o Ricardo, alemão, tal, o Moreno e o Fábio. A gente foi lá, investigou o cara, chegou que tinha um cara zica e tal, tal região. Pô, a hora que eu cheguei, olha o cara desse tamanho, eu falei, ah, mano, o cara procurado por um monte de homicídio, mano. Eu falei, ah, mano, mentira. O período formiga, mano. E ele deu o documento falso, né? Aí ele, tipo, pegou da mão do Júlio e queria engolir o documento, né? Que era a prova documental do cara, mano. Falei, ah, mano, solta isso aí, solta isso aí. Não, não, solta isso aí. Mas tem uma hora que eu não aguentei. Eu falei, ó, pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou desmaiar você. Vou dar um mata-leão, você vai apagar, eu vou pegar o documento, você vai acordar o gemado e já era. Tá bom, se eu perdi, já era. Foi só falar isso. É, porque se você entra igual no Gil, você entra com um mata-leão, o cara apaga, né, mano? O cara tá reagindo à prisão, tá ligado? E aí você faz o protocolo, né, meu? Não é bater no cara, só vai só, né? Mobilizar, né, mano? Fazer a contra-reação, tá ligado?